Existe na cidade de São Carlos muita capacidade de estar lá. Tem muita gente séria na cidade de São Carlos. Que bom, que bom. A grande maioria da nossa população é de gente homestida. A grande maioria da população do Brasil é de gente séria, gente que trabalha. Gente que luta do dia a dia para sustentar uma família, para ser correta, para fazer as coisas de bem. Pague seus impostos. Aí esses impostos entram, decolam, o poder público, municipal, estadual, federal, enche. E olha que enche bastante. É muito dinheiro arrecadado. Quase 600 milhões de reais. Tem um superávit de 50, paga 17 inesperado. E está faltando dinheiro no superávit de 33 milhões de reais. Na última audiência pública que teve com o secretário da Fazenda, eu perguntei sobre o contingenciamento de 10%. Porque toda administração que tem preocupação em fazer as coisas perfeitas, todo começo de ano, contingencia 10% no orçamento. A resposta que foi dada, gastamos, já utilizamos 55 milhões de reais, que era o contingenciamento, que disseram o que fizeram, usou. Então usou o contingenciamento. Está usando o superávit e está reclamando de 17 milhões de reais de dívidas a serem pagas. É por isso que a cidade não vai bem? Não é não. Enganação. Enganação. Devemos ter vergonha de anunciar para a população de São Carlos, os mandatários que estão ocupando hoje a Prefeitura Municipal de São Carlos. Devemos ter vergonha de falar uma maior verdade de ideias. Os números estão aí. Os balancetes da Prefeitura estão aí. Os boletins de caixa estão aí. Tudo à disposição. E vão ficar com essa morota? Até quando? Falar que vão cortar as demandas dos vereadores para as entidades que vai passar pelo bico do secretário de governo? Que vergonha! Que palhaçada! Recurso que não é dos vereadores. É recurso destinar para as entidades especiais de São Carlos. Porque se tem alguma coisa que é bem feita, que é feita com seriedade, com amor, é o trabalho de várias entidades e instituições de São Carlos que todos os vereadores conhecem e conhecem muito bem. Porque se não fossem essas instituições estarem fazendo o que fazem, a situação é muito pior. A situação social no nosso município estaria muito pior. Mas até isso anunciado vai passar pelo bico do secretário quais são as entidades de vereadores prioritárias. Porque aí o vereador que vem nessa tribuna e levanta os dados e critica e cola, com certeza não vai ter emenda nesse ginato. Porque vão fazer os políticos isso. Como já é feito. Como já é feito. E nós sabemos disso. Nós estamos indo para os três últimos meses do ano. Vai ver quantos recursos estão parados das eventos que todos nós fizemos nesta casa. Vão liberar quando para as entidades? Quando elas estiverem com a última conta de sobrevivência? Quando não tem mais para atender a nossa população? Quando o fome vai chando a porta? Ou dia 20 de dezembro, faltando 10 dias para eles se esperarem como é que vai passar o remédio que não tem o ano todo? É isso que está acontecendo. E nós sabemos disso. E nós sabemos disso. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC.